Vocês viram ontem no Globo Esporte o Tiago Neves, meio campo do Flamengo, assumir que ele e Ronaldinho Gaúcho forçaram o terceiro cartão amarelo para não enfrentar hoje o Ceará. Então o repórter Tiago Asmar ouviu o técnico Vanterley Luxemburgo. Mas a ser lamentável e não pode ser dessa forma. Vai haver punição ou não? Se houver punição e que deve haver vai ser uma coisa nossa interna passando para os jogadores. Agora o posicionamento meu como comandante da equipe, acho que o Tiago se equivocou em duas declarações. Uma com respeito ao cartão, até porque um jogador talentoso como ele e o Ronaldinho pode passar o campeonato todo sem tomar cartão. Um atacante tomar cartão já é duro você ver, ainda mais é complicado, né? Um jogador talentoso. E a outra também com respeito à equipe que o ataque não estava funcionando, o ataque está funcionando. O Flamengo deixou de ser líder de ataque positivo a uma rodada. O ataque era um ataque mais positivo em dez rodadas. E o Flamengo vende quatro vitórias e um empate. Então está funcionando. Acho que o Tiago se equivocou num momento importante na competição, mas é um jogador que nós gostamos muito. E só lamentamos essa posição dele nesse momento.